E agora vou convidar ao palco o gerente de desenvolvimento técnico da Cochopé, o Mário Ferraz de Araújo, ele que traz o tema Inovações para Fortalecer a Cadeia Produtiva do Café, por favor. Bem-vindo. Bom dia a todos, realmente é uma honra, um prazer estar aqui representando a maior cooperativa de café do mundo e maior exportadora de café do mundo e por que a Cochopé é a maior exportadora e maior cooperativa do mundo. Então, Inovações para Fortalecer a Cadeia Produtiva do Café, meu nome, como já foi dito, é Mário, estou na Cochopé, sou engenheiro agrônomo, sou formado na UFV em 1986 e desde 1987 estou na Cochopé. Então, só para ter uma parte da dimensão do setor café, a produção mundial é em torno de 176 milhões de sacas, o Brasil em torno de 55, e os nossos cooperados no ano passado produziram 6 milhões e 500, representando 12% da produção nacional. Esse ano, a produção dos nossos cooperados subiu para 9 milhões e 400 mil sacas. Que a cafeicultura, como vocês sabem, tem um ciclo bianual. Então, o ano hiper geralmente é o ano mais fraco e o ano par é geralmente mais forte. Mas a Cochopé, ela é grande, porque ela é cerçada em pequenos cafeicultores e economia familiar. São mais de 20 mil cooperados, são 2.500 colaboradores, nós estamos em 49 unidades, em Minas Gerais e São Paulo. Nós temos 3 unidades de preparo, 16 armazéns, uma área hoje em torno de 400 mil hectares de café, e estamos em 341 municípios de Minas e São Paulo. É só uma curiosidade, Gochopé fica em Minas Gerais, na divisa com São Paulo, mas toda a influência de Gochopé é a capital paulista. Os nossos filhos vêm estudar em São Paulo, a proximidade não que é tão mais próxima do Belo Horizonte, mas todo o nosso relacionamento, ou quase todo o relacionamento, sempre foi com São Paulo e não com Belo Horizonte, devido à facilidade de locomoção para cá. O nosso presidente, que ficou muito tempo lá, por mais de 50 anos, ou quase 50 anos, o doutor Isaac é natural de São Paulo. Quais são as adversidades agrometeorológicas, que são as principais causas de perda de produtividade na cafeicultura? Primeiro é o déficit hídrico. Também nós temos o excesso hídrico, que dificilmente acontece. O ano que passou foram as temperaturas muito altas. Em 2021 nós tivemos as geadas, temperaturas baixas, amplitude térmica, de madrugada um pouco frio, à noite e durante o dia muito quente. Ano passado nós fomos marcados com muitas chuvas de granizo. Ventos, nem tanto, radiação solar, também tivemos alguma coisa. E o que a Cochupé tem feito? Nós temos um departamento que cuida do acompanhamento das condições climáticas. Nós temos uma equipe de desenvolvimento técnico. Esse departamento, no qual hoje eu sou gerente, desde 2014, já vai completar 40 anos no próximo ano. Então, a Cochupé se preparou para a deficiência do governo, dos estaduais, seja mineiro, seja paulista, nessa assistência técnica, principalmente para o nosso pequeno cafeicultor. Nós temos, a partir do ano passado, uma equipe de produção sustentável. Estabelecemos o protocolo de gerações, que já está sendo reconhecido pelos nossos principais parceiros internacionais, que compram o nosso café. Já desde muito tempo, a gente adota práticas de agricultura regenerativa, quando ninguém falava desse tema, a gente tinha um convênio com o professor Calegari, com o pesquisador Calegari do IAPAR, que a gente sempre falava de plantas de cobertura. E, esse ano, nós fizemos até um convênio com a doutora Madelaine, da IPAMIG, UFV, que nós vamos começar a realmente colocar dados científicos nisso aí. Porque muito se fala em agricultura regenerativa, mas nós não temos dados consistentes para que o nosso extensionista fique seguro em recomendar. Então, com isso, também são as plantas de cobertura, construção do perfil de solo. Nós temos um bom laboratório lá, que é a metodologia IAC. Ele está sempre entre os melhores do sistema IAC. incentivo para a adoção de sistema de irrigação e o centro de validação tecnológica, junto com o Instituto Federal Sul de Minas, que fica na fazenda experimental, que está localizada em Guaxupé. Então, já o processamento, nós temos informações e dados para gestão, tomada de decisão, o monitoramento, o SISMET, que é um sistema de monitoramento meteorológico. Nós temos um convênio com o professor da UFA, o doutor Edson Poza, para fazer um sistema de aviso de doenças, principalmente pensando na ferrugem, circunstoriose. Há pouco tempo, também fizemos um estudo para diagnóstico de tipo de argila do solo e também a parte estimativa de safra. São mais de 420 pluviômetros e 17 estações meteorológicas próprias da Cuxupé. Várias entidades usam os nossos dados também para fazer esse monitoramento. Como eu falei para vocês, o nosso Departamento de Desenvolvimento Técnico foi fundado há 39 anos. Nós fizemos 47.350 atendimentos no ano passado, 14.950 atendimentos à loja, eventos especiais foram quase mil eventos presenciais e receituários agronômicos quase 80 mil. Atendemos mais de 55 mil pessoas. São 150 profissionais, na realidade, esse número hoje já está quase 180, e mais de 12 mil participantes dos nossos eventos, conhecidos como o Dia do Conhecimento sobre cafeicultura regenerativa. Nós temos todo ano o Fórum Café e Clima, ou esse ano foi dia 31 de julho, que a gente tem um grande especialista da área, que é da Rural Clima, o Marco Antônio, que semanalmente são três ou quatro boletins que ele manda para nós, para a gente estar avaliando como é que estão as condições meteorológicas e quais são as influências para a produção atual e futura do café. E esse protocolo gerações, o que é? É um protocolo de conduta, é uma ferramenta de melhoria contínua, prepara o cooperado para o consumidor do futuro, capacita a Cochupé para as demandas atuais e futuras da sustentabilidade, os requisitos para o cooperado e para a Cochupé. É uma responsabilidade compartilhada. Geralmente, esses programas de certificação, a responsabilidade é só do produtor rural. Então, vocês veem que nem um reenforce alais. A responsabilidade é só do produtor. Esse protocolo gerações, ele foi criado para atender a realidade brasileira, da cafeicultura brasileira, principalmente dos cooperados que estão na guarda da Cochupé, que estão inseridos aqui no sul de Minas, Cerrado, Amogiana Paulista e também nas Matas de Minas, de acordo com a realidade de cada um. É muito triste ou muito frustrante quando você pega um reenforce alais e tem que seguir alguma coisa que foi feita para ser feita lá na Colômbia. Por exemplo, o sombreamento. O sombreamento não cabe na cafeicultura brasileira. Isso aí, o IAC já descobriu há quase 200 anos que começaram as pesquisas aqui no nosso Instituto Agronômico de Campinas, que prestou relevantes serviços para a cafeicultura e continua prestando também. Então, através dos níveis, o cooperado evolui para atingirem excelência em sustentabilidade. Então, é o nível 1, 2 e 3. À medida que ele vai cumprindo as obrigações ou determinadas exigências, ele vai ganhando nível e pode ter o café dele melhor comercializado. E o objetivo é evidenciar e melhorar cada vez mais o suporte ao produtor, permitindo que todos tenham a chance e o apoio para alcançar os níveis mais altos de sustentabilidade. Mas a gente tem uma grande preocupação que é realmente trazer a ciência para dentro disso aqui. Porque muito fala-se em sustentabilidade, mas eu acho e eu penso. E isso nós, como extensionista rural, nós temos uma dificuldade muito grande. Assim como o produtor, o cafeicultor, ele é muito pragmático, o extensionista rural também é muito pragmático. Então, a gente tem que ter certeza que aquela prática realmente é adequada para ser implantada. E muita coisa que se fala, por exemplo, sombreamento na cafeicultura, a gente sabe que não é uma prática que vai servir na maioria das situações. nós temos, como falamos, o nosso laboratório de solos folha, que é a metodologia IAC. Nós fazemos análise de solo, foliar, nematóides. Nós já implantamos também as biosanálises. No ano passado, foram 61.596 amostras recebidas e 738.000 determinações efetuadas. Nós temos certificação de programas internacionais, Embrapia Pecuária, USP, Exalc, IAC, a Global. Então, a gente tenta se cercar. E para ter essa consistência científica, a Cochupé tem convênios ou parceria com a Imater, com a Ipamig, esse convênio que eu falei com vocês, com a doutora Madeleine, que é a parte da cafeicultura regenerativa. Através da Ipamig, nós montamos mais de 20 campos de validação de cultivares de café. Então, as cultivares resistentes a doenças estão vindo com uma força muito grande. Hoje, é a grande maioria do que o produtor planta, são as novas cultivares, esses campos já estão indo para a sétima colheita. Então, os resultados estão muito consistentes. E hoje, o nosso técnico, o nosso cooperado, pode realmente usar a variedade resistente, como nós temos algumas do IAC, temos algumas do Ipamig, algumas que estão surpreendendo, que é do antigo Iapar. Iapar tem um material muito bom. E só através desses campos de validação que a Cochupé financiou que foi possível chegar realmente nesse resultado. O SEBRAE, nós temos o programa de gerenciamento agrícola, o Educampo. O Unicamp, nós fizemos já o balanço de carbono. Nós já fizemos também com o CCAFÉ, com o professor Serri, o balanço de carbono do café. Até onde os resultados chegaram, o da Unicamp, ainda falta alguma coisa para terminar. Mas o do Serri, junto com o CCAFÉ, provou que a cafeicultura é positiva, ela realmente emite menos do que ela... Ela é positiva na maneira que ela emite menos do que o pessoal falava e tem um balanço energético positivo. Nós temos o SECOP, o Instituto Federal Sul de Minas, na Fazenda Experimental, lá em Cochupé. Junto com eles, nós fizemos também um campo de cultivares, de 42 cultivares. Está indo para a sexta coleta. A ISAUC, agora, com o professor Peterson. O SENAR são os cursos em Minas Gerais. Em São Paulo, infelizmente, nós não conseguimos fazer esse convênio de uma maneira mais objetiva. mas, com o SENAR em Minas Gerais, a Cochupé aportou em torno de 2 milhões de reais para fazer os treinamentos para os cooperados nas diversas linhas. A UFRA, nós falamos já do projeto com o professor Posa, da parte do Sistema de Aviso-Doença. E a FAENG também está junto. E esse aqui é o nosso campo de validação das cultivares, lá em Cochupé, junto com o professor Filipe, do Instituto Federal Sul de Minas. Aqui, o material do IAPAR ganhou de todos, principalmente quando o ano é muito seco e quente. As feiras, e principalmente essa campanha verde, que o cooperado é incentivado a comprar produtos biológicos, tem um desconto maior. Campanha de anagem solo. A parte, o mix de cobertura, nós temos um mix próprio, lá que desenvolvemos junto com a AG Croppers. E também criamos uma linha própria de fertilizante, organo mineral, que é a linha Prospera, de moda diminuir o uso de fertilizantes químicos. E um novo acordo, que também estamos incentivando a parte de irrigação, através de financiamento. Cooperado tendo crédito, ele compra o equipamento dele, o projeto dele de irrigação, paga em cinco anos, em café. E isso, nenhuma outra empresa tem. A parte da educação ambiental, nós temos um núcleo lá, viveram mais de 40 mil mudas, 140 espécies nativas. Foram mais de 23 mil mudas distribuídas e 36 mil alunos desde o início do projeto. Isso aqui foi junto com a Fundação Espaço Eco, Mataviva e a BASF. E outras coisas, recuperação de nascente, devolução de embalagem, tratamento de resíduos. Então, acho que não fugiu, não fugiu muito do que o pessoal apresentou. A grande diferença da Cochupé, que ela avisa, é o pequeno produtor. A cafeicultura de montanha, segundo a FAO, é a atividade econômica humana que mais redistribui a renda. Então, São Paulo tem que voltar a incentivar essa atividade, principalmente nos pequenos municípios, onde a cana não domina tanto, tem o espaço dela, principalmente a parte de montanha. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que eu fui dentro do tempo. Obrigado. 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 Obrigado.